Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sincronizar teu pensamento Sabendo que você queria ficar de mim Me deixando assim, não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão, vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e te faz o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor De quem te ama A viver e dar valor no amor A viver e dar valor no amor A viver e dar valor no amor A viver e dar valor no amor